Senhoras e senhores, Rick de Boyol, o queridinho dos fashions Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o novo queridinho fashions do Brasil O especialista em tendências, Rick de Boyol Senhoras e senhores, uma salva de palmas Boletico, Bolet Brasil Rick, o que você acha das celebridades problemáticas? Atoar Acho máximo Sempre the best Poxa, você gosta mesmo? Claro que sim, Shelly Celebridades problemáticas igual a assunto Se as celebridades forem comportadas, não tem assunto Não tem notícia, não tem revista de fofoca Não tem paparazzi, não tem nada Zero, nothing A indústria do gossip simplesmente para Aumenta o desemprego, o mundo entra em crise Recessão mundial, recessão mundial Crianças morrem de fome na Somália Crianças morrem de fome na Somália? Tudo bem, vai Somália eu forcei Mas celebridades problemáticas alimentam a indústria da fofoca Period Ah, eu sei, Rick Mas é que tem umas celebridades que às vezes passam dos limites, né? Desculpe, Sherry Mas não há limite pra celebridades Never, ever, no limits Celebridades podem tudo Brigar com namorado em público Encher a cara na boate Ser preso com drogas E fugir da clínica de reabilitação Mas, Rick Você não acha que as celebridades deveriam dar um exemplo? E quem disse que isso não é exemplo? É exemplo do que não se deve ser feito Lindsay Lohan Amy Winehouse Até dado do olho belo tá valendo O que seria do mundo ser uma Britney Spears careca Ou uma Rihanna de olho roxo Tudo bem, vai E você, Rick? Você nunca se envolveu em um escândalo? Quem disse que eu sou celebridade? Quem falou? Ué, então por que você vem aqui no meu programa? Por quê? Porque eu te amo Eu já te falei que eu te amo I just came To say I love you Uh, adoro Senhoras e senhores Rick de Boial A gente volta daqui a pouco Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Obrigado.